E tem parceria Espaço das Cozinhas e Ouro Verde Cozinhas pra você comprar seu dormitório, sua área de serviço, sua cozinha, em quantas vezes, Jamal? 10 pagamentos sem juros. Você vai conferir esse preço especial, fala pra gente. 10 pagamentos de 190 reais. 10 de 190 reais, Ouro Verde, você vai encontrar Osasco e Lapa, telefone. 3699 5740. E Espaço das Cozinhas Pinheiros e Moema. 5042 3238. Todeschini, não perca.